A Câmara Municipal de Juazeiro, no estado da Bahia, anuncia a realização de um novo concurso público, destinado ao preenchimento de 38 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais em caráter efetivo. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova escrita objetiva, prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro de 2024, avaliação de títulos e prova prática.